Pessoal, o K-Pop tá recheado de grandes talentos, e isso é um fato. O BTS é um grande exemplo disso, já que venceu a Billboard, desbancando cantores renomados como Justin Bieber, Selena Gomez e Ariana Grande. Então, se você que não curte K-Pop e por algum motivo tá assistindo esse vídeo aqui, aceita que dói menos, tá? Mas enfim, voltando ao foco do vídeo, existem 5 cantoras que pra mim dispensam qualquer tipo de comentários. Elas cantam para o caralho. Então se você aí que tá há um tempo no K-Pop, você que tá começando a entrar nessa vida agora, e pra você também que não gosta, mas que tá pensando em dar uma chance, vem comigo que vocês vão se surpreender com essas 5 pessoinhas que, pelo amor, são de cair o queixo. Então já sabe, né? Quem gosta do canal já senta o dedo nesse like de início pra ajudar na divulgação. Ah, e nesse vídeo aqui, vocês vão sentir a falta de algumas cantoras renomadas, como a Yorin, Eili, motivo. Nesse vídeo, eu não vou considerar cantoras solos ou de grupos que deram desmedo, ok? Número 6, Jin So. Cara, experimente entrar no YouTube e pesquisar Jin So Voice. Se você não se sentir nas nuvens com a voz dessa garota, você precisa rever seus conceitos. Sério, Jin So tem uma voz super angelical, e se fosse esse o objetivo dessa lista, com toda certeza ela seria a primeira. O detalhe aqui acontece quando ela começa a fazer rapper, é tão fofo, dá muita vontade de abraçar ela, não dá? Quem conhece o grupo April sabe muito bem do que eu tô falando. Número 5, Taeyeon. Você pode até criticar o fato dela estar em penúltimo lugar, mas não tinha como essa pessoinha aqui estar fora dessa lista. Afinal, o Girl's Generation não tá há tantos e tantos anos disputando os primeiros lugares no K-pop à toa, né? Tae tem uma voz diferenciada. Ela consegue manter uma constância absurda, e meu Deus, como ela consegue atingir notas tão altas com tanta facilidade? Número 4, Yuna. Apesar de ter a voz mais fina dessa lista, com o microfone na mão a voz de Yuna muda completamente. A voz dela fica muito aguda, e as notas que ela consegue atingir ficam lá em cima mesmo. E é esse o diferencial nela. Eu arrisco dizer que dessa lista aqui, ela é a que alcança as maiores notas. Então, mano, não tinha como a Yuna ficar fora dessa lista. Número 3, Xion. Puta que pariu, que mulher, que voz angelical, minha nossa. Eu defino a voz de Xion como aquela que você sente dentro de si. Ela é tão profunda que você consegue sentir os sentimentos dela em cada letra. Me lembra muito o tap do Big Bang. Ele canta com o coração. O único detalhe é que ele faz rapper, e ela é vocal. Então, pessoinha, se vocês assistiram o vídeo que eu falei sobre os melhores rappers, você sabe que pra mim, os melhores cantores são aqueles que são transparentes em cada frase. E eu acho que ninguém tem dúvidas de que a Xion é uma das melhores cantoras, né? Ela ainda é nova? É, mas tem o instinto de liderança e canta como uma cantora experiente. E eu vou dizer mais, pra mim é o grande futuro do K-pop. Wow. It's beautiful, love. Now I get text again. It's beautiful, love. No am Lehrer. Número 2, So Min. O caso da So Min é o mesmo da Xion. Não importa que ela tenha pouco tempo de palco. Existem aquelas que são novatas e que ainda tem muito o que aprender. E aquelas que são novatas, mas que já tem o talento incrível e que ainda podem melhorar. Esse é o caso da So Min também. Ela é sim a segunda melhor vocal que o K-pop tem. E a fama que o Card tem é o melhor exemplo disso. Porque eles tem mais fama que muitos grupos com mais de 4 anos em ação. Porque o grupo tem ótimos cantores. Eles tem algo a mais. A So Min dança pra cacete também. Canta bem o espanhol e é linda e mó de lisa. A So Min dança pra cacete também. Número 1, Wendy. Tá, eu já falei das cantoras que eu considero o futuro. Já falei das cantoras renomadas e de muito talento. Já falei também de cantoras pouco conhecidas, mas que cantam demais. Mas não dá não. Com o microfone nas mãos, ninguém consegue bater a Wendy. Porque ela é magnífica. Tem um grave incrível. Uma constância perfeita. Tem um inglês fluente, porque ela viveu nos Estados Unidos. E por isso ela consegue fazer covers muito bem. Meu, ela é a cantora. Tá no topo, sacas? Tá lá no topo. Tchau. 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 Bom, então é isso, pessoal. Lembrando que essas foram as seis melhores cantoras, na minha opinião. Eu sei que muita gente não vai concordar comigo, mas eu quero que vocês deixem aí nos comentários como ficaria o top 6 de vocês. Quem sabe eu não faça uma parte 2 com as cantoras que vocês colocarem aí. Se gostaram desse vídeo, eu peço que deixe o joinha de vocês, se vocês ainda não deixaram de início, né? Porque é muito importante pra mim. É importante pro canal também. E se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho de se inscrever aqui embaixo e ative as notificações. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fui! Fui!